Olá! Você está com dificuldade em alguma disciplina da graduação? Pois saiba que a Unidave oferece apoio pedagógico em matemática, estatística, cálculo e língua portuguesa. E o melhor, de forma gratuita. Os encontros, alguns presenciais e outros na modalidade digital, terão início no dia 6 de abril. Inscreva-se, participe deste primeiro encontro e saiba mais! Para isso, basta acessar o Mentor, clicar no ícone Nivelamento Apoio Pedagógico e escolher os dias que você vai querer participar. Estamos esperando por você! Unidave. Conectar para mudar!